Olá Dimas, como você está? Tudo bem. Vou dedicar essa próxima música para você. Dimas só sucesso. Acabou de chegar em Glasgow. Acabamos de chegar aqui em Glasgow, Dimas acabou de chegar e nossa amiga aqui. É isso aí galera, olha que legal. Aqui nós estamos na Ucane Street em Glasgow. Olha que coisa mais linda. Pé na estrada é sucesso em qualquer lugar. Dimas, sing! Bye! Stand by me. Stand by me.